ele falando que ficou contente com a atuação sobretudo no primeiro tempo de fato o primeiro tempo deixou uma boa impressão nos deu uma certa esperança que o Atlético encaminharia a conquista desse pentacampeonato agora é frustrante Eduardo e Cris porque ganharam de 2x0, o time encaixado com boas alternativas mostrando uma vibração diferente daquela que vinha apresentando nos clássicos e depois no segundo tempo é o que ele falou ele tentou ajustar ali, fazendo algumas modificações mas definitivamente não conseguiu não conseguiu ter o efeito desejado Olá Digo eu ou digo o Cris? Digo o Cris Eu já falei pra caramba antes de você chegar A minha consideração é muito curta porque pra quem disse que estudou o Galo estudou a torcida do Galo ele não podia voltar pro segundo tempo como ele voltou não ele tinha que voltar pro segundo tempo atrás do terceiro do quarto gol isso é que é o isso é que é a essência do Atlético e ele deixou aí na resposta dele ele mostrou o seguinte já tinha 2x0 vamos lá jogar cotorrelógio só faltou dizer isso né? essa característica do Galo aliás foi isso que derrubou o Filipão foi isso essa coisa essa asmaceira em campo é que derrubou o Filipão então ele está está recém-chegado tem 5 dias que ele chegou uma semana tem tempo dele refletir e ver qual é o desejo do torcedor do Galo o torcedor do Galo quer ganhar 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 e ele tem que ganhar 2 jogos essa semana para reabilitar desse mal-estar que nos causou na noite na tarde de hoje é é muito conformado com ah voltando tava segunda ali e peraí o outro acertou nas vestidas ele errou e eu vou ficar aqui conformado de jeito nenhum pelo contrário então é p da vida e muito é todos nós você concorda com o mestre Eduardo né Cris? eu concordo mas eu só quero dizer o seguinte na entrevista que ele deu eu tenho entrevista toda ele falou assim que ele sentiu bastante que que aquela era uma vitória que não poderia ter deixado escapar e que a intenção dele era principalmente que o time conseguisse ter a intensidade durante os 90 minutos a intensidade que ele teve em 45 é e que realmente o time não conseguiu entregar essa intensidade que a intenção dele não era recuar o time era manter aquilo que foi feito no primeiro tempo agora de fato o Atlético terminou como? você tem a escalação que o Atlético terminou aí Bolivar? do jogo? a escalação a escalação o Atlético terminou com vamos lá o Atlético terminou com Everson Mariano Fux Gêmer e Arana exato batalha Alan Franco Edenilson Alisson Scarpa e Paulino é muita modificação acho que o Atlético nunca jogou com esse time com esses jogadores juntos aquilo que o Eduardo falou realmente você ter do mesmo lado ali o Mariano Edenilson o Sarave o Sarave depois saiu para entrar o Alan Franco não foi? no finalzinho o time ficou muito bagunçado o que demonstra que de fato ele não conhece os jogadores ele queria fazer alguma coisa ali ele percebeu que não estava bom mas se ele conseguiu encontrar os jogadores para um time titular para fazer o que ele queria ali naquela primeira etapa quando ele houve a necessidade de dar oxigênio para esse time e manter a intensidade os que entraram entraram numa posição completamente desconecta né você vê que ali não tinha mais nenhum tipo de aproximação o Alisson como meia esquerda ali no meio se ainda fosse na ponta totalmente fora da ponta ele vai jogar na ponta esquerda ele vai cruzar a bola mas cruzar a bola para quem também né a posição que ele ficou ali era muito ruim ele ficou tanto é que ele jogou não apareceu dentro do jogo né não o Edenil se ele poderia se ele quisesse ter um jogador de pegada ele poderia ter colocado o Alan Franco ali no lugar do Igor Gomes ou o próprio Scarpa então ele não conhece os jogadores ainda é o fato se ele e é natural é muito bom o tempo agora esse é um um custo que a gente paga por ter começado o ano com o Filipão né é mais uma vez né mais uma vez o Atlético trocando de técnico com a temporada já em andamento é exemplo do que havia acontecido no ano passado quando Eduardo Cudê levou o Atlético ao tetracampeonato mas depois do campeonato brasileiro todos se lembram daquelas duas situações o que acabou culminando com a saída do Eduardo Cudê e a chegada do até então estava aposentado Luiz Felipe Escolar o Filipão que de fato não encaixou né o Filipão não encaixou a gente faz umas lives aqui e tentamos né de todas as formas é impressionante como é que era a passividade do Filipão após as derrotas nos clássicos principalmente né o time até teve uma sequência interessante demorou para engrenar teve uma sequência interessante terminando com o melhor time do segundo turno em 2023 mas depois agora em 2024 após 10 partidas realmente o atleta estava devendo muito e eu acho que a diretoria acertou pela saída do Luiz Felipe Escolar para pelo menos trazer um fato novo né eu não tenho dúvida nenhuma não tenho dúvida nenhuma que se o Filipão aí estivesse estaríamos falando de mais uma derrota pelo menos penso dessa maneira faltava um fato novo e eu vejo que já teve um pouco mais de vibração mas que não foi suficiente porque o Atlético poderia realmente ter matado essa disputa no primeiro tempo Eduardo o Cris e Eduardo nós temos um jogo então importante na próxima quinta-feira como nós falamos diante do Caracas iniciando agora o ano começa para valer né é jogo toda quarta e domingo quinta e domingo meio de semana e final de semana agora a temporada começa para valer né e com as grandes objetivos do Atlético é o campeonato brasileiro e a Libertadores como é que vocês estão qual é a expectativa para essa Libertadores 2024 o Atlético o Atlético que ficou pelo caminho as três últimas edições justamente para o Palmeiras primeiro na semifinal depois nas quartas de final depois na oitava de final enfim me fala um pouco desse grupo que tem o Pearol o Rosário Central e o Caracas e a expectativa de vocês para esse confronto da próxima quinta-feira eu acho que o Atlético pegou um grupo não é dos mais fáceis muita gente está falando que o grupo é fácil eu não acho que ele seja tão fácil jogar em Rosário é sempre um drama né sim o Pearol é uma equipe muito tradicional jogar no Uruguai também é é difícil mas encaixando o time direitinho é um grupo que nós temos tudo para classificarmos e em primeiro lugar acredito eu agora o que ainda me aflige Bolivar e Eduardo é que apesar de gostar muito do estilo do Milito o Milito chegou numa era num momento muito difícil do ano onde os jogos começam todos a ficarem quarto e domingo quarto e domingo e o sistema tático dele é um sistema que demanda muito treino então a minha angústia nesse sentido é será que conseguiremos fazer isso? o primeiro tempo deixou uma boa impressão né Cris né Eduardo né parecia até que o time já vinha jogando dessa maneira pela forma que o time se manteve organizado né então deixou esse alento pelo menos é o que ele fala na entrevista coletiva dele mas de fato é muito pouco tempo né foram sete treinos treinamentos só pra essa partida adiante do Cruzeiro e a sua expectativa Eduardo você concorda com o Cris nesse sentido que é muito pouco tempo realmente e agora agora é como nós falamos né são dois jogos que tem que vencer né Eduardo você também tava falando sobre isso perfeito né porque é deixar as coisas acontecerem e chegar no ponto que chegou nós fizemos a quarta campanha do Campeonato Mineiro que deixou a gente nessa situação de ter que correr atrás do prejuízo passando pelo América que vencemos a primeira vencemos a segunda partida horrorosa por pouca gente eliminado chegando ali na final verdade aliás o América merecia até passado verdade aquele jogo com todo o respeito lógico eu estejei comemorei tô lá disputando a final ainda tô acreditando nas horas 70 mas o América merecia ter avançado naquela segunda partida a corda tá no pescoço é o ônus de ter tolerada aquela indolência do Filipão esse tempo todo o Filipão ali nas primeiras partidas já 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 mostrava que não tava afim de trabalhar porque começou a responder torcedor a ser grosseiro nas coletivas o cara tá pedindo pra ir embora então se tivesse mexido lá atrás talvez a classificação do mineiro tivesse sido diferente e a gente estivesse jogando agora com regulamento com a vantagem de resultados iguais não é o caso nós tivemos que vencer e o grupo da Libertadores que você perguntou não é o grupo mais chato mas também não é um grupo moleza talvez o adversário mais fraco seja o Caracas que a gente estreia na quinta-feira porque eu fui ver o jogo do Galo no Uruguai na Argentina em Santa Fé perdemos eu fui ver com o Nacional que é o o rival do Peharol perdemos também lá em Montevidéu em Montevidéu são jogos chatos são jogos bastante chatos mas o Galo como disse o Cristo tem tudo para ser o primeiro colocado da chave quem sabe até o primeiro colocado geral para fazer até a semifinal decidido em casa tem condições para isso desde que joga em bola como jogou no primeiro tempo hoje ou a questão é o preparo físico porque a queda de rendimentos no segundo tempo eu estou atribuindo ela as modificações as alterações equivocadas do treinador mas sempre foi obrigado a fazer em função do preparo físico preocupa então porque jogo meio de semana e final de semana parece que você 19 jogos em dois meses eu vi alguma coisa hoje assim é preocupante porque não vai ter tempo para treinamento não vai ter tempo para descanso e é jogo em cima de jogo e são três condições libertadores Copa do Brasil e brasileiro e nós não podemos abrir mão de nenhuma nós queremos todas porque nós queremos o mineiro também claro então o treinador está com a corda no pescoço para poder mostrar a que veio quero confiar nele quero continuar acreditando nele mas que me traga um time na quinta-feira frente ao Caracas e no domingo na decisão do mineiro como do primeiro tempo de hoje jamais igual aquele segundo tempo isso chamou atenção uma coisa interessantíssima o time que terminou em campo hoje ele terminou em campo totalmente desfigurado totalmente desfigurado completamente com um time desfigurado desse nós não vamos em lugar nenhum então quem é quem quem é lateral quer três zagueiros eu Eduardo prefiro dois mas ele prefere três o esquema dele ele é que manda Alisson tem lugar nesse time Rubens está com a mão quebrada na hora que recuperar vai ter lugar nesse time e vai caber ao comandante resolver essa situação porque o atleticano é chato para danar eu falo isso e me afirmo e ilustro dizendo o seguinte me baseio em mim eu sou muito chato eu sou muito desigente então é o seguinte se vira meu amigo porque o ano já está aí mês de abril batendo a porta depois da manhã abriu exatamente Eduardo e você falou muito bem é o que nós estamos falando agora começa uma maratona mesmo é Cris eu vou até compartilhar aqui do site da Globo.com acho que está bem pequenininho mas dá para a gente passar por aqui aí ó quatro do quatro ou seja quinta-feira que vem Atlético e Caracas né no primeiro desafio do Atlético nessa Libertadores 2024 é uma viagem desgastante longa no dia sete do quatro ou seja domingo que vem já tem um jogo de volta da final do campeonato mineiro do ano de 24 o Atlético é uma obrigação de vencer e depois dia dez por exemplo já estreia já estreia não já faz a segunda partida recebendo o Rosário Central e estreando na Arena MRV um jogo de Libertadores né é um jogo que vai estar envolvido de muita expectativa também mesmo porque o Rosário Central sempre foi um adversário complicado do Atlético né temos algumas más lembranças desse confronto entre Atlético e Rosário Central que inclusive leva melhor nos confrontos diretos nas estatísticas o Rosário Central tem mais vitórias do que derrotas diante do Atlético aí já começa o campeonato brasileiro dia 14 do 4 contra o Corinthians depois o Atlético recebendo o Criciúma dia 21 do 4 de novo novamente com o clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV no dia 23 do 4 Atlético e Penharol segundo jogo da Arena de Libertadores e termina o mês de abril recebendo o Cuiabá recebendo não indo até Arena Pantanal para jogar contra o Cuiabá ou seja são vários jogos realmente um em cima do outro e um mais importante que o outro Libertadores é campeonato brasileiro contra o Corinthians o jogo de volta contra o Cruzeiro com obrigação da vitória então realmente é um calendário apertado agora começou para valer e não dá para o time continuar oscilando assim dentro de uma própria partida porque ficou muito distoante o primeiro tempo que o Atlético conseguiu fazer e pôr e colocar seu estilo de jogo e o segundo tempo tanto que sofreu aí sucumbiu até o empate né Cris eu acho que sim e agora eu estou vendo aqui no nosso chat muitos muitas pessoas da massa muitos atleticanos como nós e tem falado coisas importantes que a gente vai batendo o papo e alguém lembra alguma coisa que eu gostaria de falar claro que sim e eu gosto dessa participação pode registrar o que você acha interessante Cris eu vou pegando aqui a questão geral muita gente falando também da questão do plantel do Atlético eu acho o plantel do Atlético bom bom mas que o Atlético bobeou em algumas questões desse plantel isso é um fato né por exemplo o Atlético tem quatro zagueiros razoáveis nós não temos nenhum grande zagueiro zagueiro assim acima da média como aconteceu com o Júnior Alonso quando ele chegou em 2021 né nós não a primeira passagem dele nós não temos são só quatro os quatro tem características parecidas são quatro zagueiros lentos são bons zagueiros são bons zagueiros não estou dizendo que são péssimos zagueiros mas são zagueiros lentos nós não temos lateral direito né o Saraga hoje até até ele tem muita disposição é verdade mas falta questão técnica né e aí você contrata um técnico que precisa de dois alas e três zagueiros se você precisa então se ele joga com três zagueiros você precisa ter pelo menos seis zagueiros não é então esse é um problema os nossos volantes o o o batalha também é um volante de mais de 30 anos impressionante Cris falando em volância como é que o Otávio né que terminou muito bem o campeonato brasileiro como titular perdeu o espaço né perdeu o espaço esse ano com o Filipe Paulo com o início do campeonato mineiro e agora com o técnico Milito parece também que né mesmo com as alterações não está contando com ele causa estranheza pela bola que o Otávio jogou no segundo semestre como é que ele terminou bem o segundo o segundo semestre de 2023 não Cris é eu acho que sim mas pelo que a gente vê do Milito o Otávio vai ter muito pouco espaço com ele porque ele gosta de um de um volante que que saia melhor com a bola né o Otávio agora é um jogador que que pega muito que aumenta muito o poder de marcação do Atlético agora ao mesmo tempo que você pensa nisso você pensa no Edenil do lado direito realmente não dá realmente não dá o Eduardo falou isso mais cedo né Eduardo o Edenil se entrou e pouco fez e de alguma forma a participação do torcedor que está conosco aqui quero agradecer são mil quinhentos e setenta e seis pessoas ligadas aqui conosco no canal do Bolivar nesse pós-jogo de Atlético 2 e Cruzeiro 2 também né já passam de nove horas e quatorze minutos aqui e já passa da meia-noite já é dia trinta e um de março aqui quero inclusive deixar um beijo especial pra minha mãe que faz aniversário nesse dia trinta e um de março e ontem no dia trinta e quem fez ou quem ainda faz aí no Brasil é o Fabinho meu cunhado que é atleticano também está chateado com esse empate do Atlético mas eu estava te perguntando Eduardo aquilo que você havia falado né o Edenil realmente entrou ali enfim a verdade é que as modificações como nós falamos também não surtiram efeito né o Atlético terminou realmente muito desconfigurado né nenhum efeito né porque também aquele gol inesperado ali aos três, quatro minutos desorganiza totalmente a casa mas era pra ter reequilibrado era pra ter reequilibrado e buscado a vitória ele não fez substituição no intervalo e depois o primeiro gol fez a substituição pra mim foi a pior de todas que ele fez o jogo hoje acho que não acertou nenhuma mas essa do Edenilson foi terrível e ali a entrada do Edenilson chamou o adversário pra cima e nós passamos a perto eu vou te contar uma coisa ainda bem que foi empate porque teve tudo pra perder é verdade Eduardo quem está falando isso aqui inclusive é torcedor do Cruzeiro a Sandra Lima a culpa é do Larcamon que escalou errado era pra ter ficado dois a zero pra nós está falando aqui a Sandra está falando aqui a Sandra que é cruzeirense né o outro não o outro estragou é o Márcio e o Júlio estão falando mal do Galos vamos ver domingo claro que sim ainda tem mais 90 minutos o campeonato está em aberto né e eu boto fé no Atlético o Sandro Gomes Santos sorte de nós foi que o Teto Cruzeiro escalou encerrado está falando aqui nesse sentido o Iampasso está aqui então o Eduardo Luiz Andrade Luiz também o Everton Almeida o Fábio Oliveira Souza Galo Metal a turma da Galo Metal pois é esse preço tem mantido aquela múmia sabendo que era questão de tempo pra cair está se referindo ao técnico Luiz Felipe Scolari que deixou o Atlético no final da semana afastado o Helveto Félix canal que não lê as mensagens estou lendo sua mensagem o Helveto são muitas mensagens né chegando são 1547 pessoas ligadas mas obrigado também pela sua mensagem na medida do possível a gente vai registrando o Gedeão Lanca está aqui também o Gledson Correia o Alisson Silva o Sandro Gomes Santos o Honorato Cartoso o canal do Mauro Nonato perguntando cadê o Lucas Gonçalves pra fazer a transição no que esse técnico fez hoje é a turma engraçado eu tenho muito pouco tempo pra cobrar ou pra atribuir o empate nas costas do Larcamont você não acha não Eduardo? Valeu aqui eu acho que igual você está falando aí que escalou muito mal não ajustou o time no segundo tempo tem um torcedor aqui que está também pegando o pé do Larcamont mas atribuir do Milito do Milito do Milito peço desculpa Gabriel Milito Larcamont é o técnico do Cruzeiro mas então está atribuindo ao Milito e as escalações assim como você estava criticando também tem um torcedor aqui no chat criticando mas um jogo só é muito pouco né pra atribuir essa frustração do empate ao técnico ao novo técnico do Atlético Gabriel Milito não é não? claro uma partida só não dá pra fazer uma avaliação do que que é que pode nos esperar pela frente tomara que reaja tomara que melhore e que ele aprenda a conhecer esse elenco logo o que o time que ele terminou o time que ele terminou vou repetir o que ele chamou atenção é uma coisa que eu não tinha percebido o time que ele terminou a partida de hoje é um time que não dava pra enfrentar o democrata de Sérgio Lagosso o democrata de Valadares o time horroroso tipo um atacante o Paulinho porque o Alisson jogou eu acho que nós tínhamos que ter o ataque com o Alisson lá direito o Paulinho do lado esquerdo e junto centralizar três ele terminou com um com aqueles três que eu só sei de citar aqui em campo ao mesmo tempo então o treinador tem tempo ainda pra se redimir disso recuperar esse péssimo futebol apresentado no segundo tempo de hoje e reagir já na quinta-feira e consolidar no domingo que é fundamental pra gente esse título então aproveitar que você tá com a palavra Eduardo já vou mandar pra você de primeira o que que quase a mesma pergunta que o grano pleno galante fez pro Gabriel na coletiva o que que o Atlético precisa fazer diferente pra sair do domingo que vem com o Penta campeonato Eduardo 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 me ouve tô te ouvindo então eu achei que você ia colocar a resposta do que ele deu pro Breno perdão fiquei aguardando aqui ah pois é não eu quero saber de você até posso colocar a resposta que ele deu pro Breno mas o que que ele precisa fazer diferente o que ele tem que fazer é acertar a escalação fazer o time jogar pra cima como jogou no primeiro tempo não perder tantos gols porque perdeu o Gênesis perdeu um gol feito o Hulk perdeu outro gol feito o Paulinho também então é o seguinte parar de perder gol feito jogar pra cima o que ganha com todo o respeito são três jogos que a gente não venceu nenhum esse adversário mas o nosso time é muito superior embora um eleito totalmente desequilibrado alguém disse aí é verdade totalmente desequilibrado o nosso eleito é muito superior ao do adversário então é o seguinte jogar com responsabilidade com comprometimento com vontade com tesão pra ganhar se colocar esses ingredientes ganha quinta-feira ganha domingo e as coisas acomodam agora tem que eliminar tem que chispa o espírito do Filipão o Filipão é passado o Filipão não tá aqui mais aquele time lento moroso do Filipão não é admissível mais e no segundo tempo foi o time do Filipão que jogou não foi o time do Milito é verdade até em termos de postura é isso mesmo não é Cris o que o Atlético precisa fazer diferente pra sair com o pé da campeonata fazer um um primeiro tempo por noventa minutos um primeiro tempo por noventa minutos e assim agora eu queria dizer o seguinte esse campeonato tá com a cara de Atlético não tá ganhou assim uma dramaticidade que não precisava ganhar mas é o tipo de campeonato é o tipo de história que o Atlético gosta porque você imagina você tem três clássicos você perde dois empata um e ganha o último tá na hora de ganhar tá na hora de ganhar e eu acho que nessa hora o time vai crescer em termos de adrenalina em termos de coração o próprio fato de estar dentro de um estádio com uma torcida adversária sem ninguém da sua torcida se eu voltar ao ano passado no brasileiro é nós ganhamos do Palmeiras e do Flamengo com o estádio totalmente tomado pela torcida adversária exatamente tanto o Atlético jogando no Maracanã né com 3x0 uma partidária do Atlético naquela oportunidade como também lá no Allianz Parque que o Atlético venceu muito bem aquela partida também né deixando uma ótima impressão talvez um dos melhores partidos que o Atlético tenha feito na temporada 2023 Márcio Nugão essa turma e o Grêmio aqui as três melhores partidas da comando Filipão foram as do Palmeiras Flamengo fora e o Grêmio aqui para os três grandes partidas exatamente o Grêmio que acabou sendo vencido batido pelo Atlético na área na MRV também por 3x0 o Cris parece que caiu nós já estamos encaminhando para o final desse pós-jogo de Atlético 2 Cruzeiro também 2 mas deixa eu citar a participação do pessoal que está conosco aqui está o Fábio Oliveira Souza está o Jean Pinho está o Martinho Gonçalves da Silva o Wagner Souza Tatiana Batista Ramos Fábio Oliveira Souza já registrei obrigado pela participação está aqui o Tiago Paoli Paoli Galo não ganha lá no Mineirão e parece que o primeiro tempo já era um treinamento né mas um resultado decepcionante está falando o Wanderson né a turma está realmente na bronca realmente é frustrante né Eduardo mas é aquela história o atleticano não desiste nunca né e eu acredito realmente que nós temos totais condições de sair com espenta campeonato mas vai precisar como o Cris falou de julgar os 90 minutos né aquele gol que o Atlético sofre logo aos 4 minutos naquela falha da defesa ali naquele bate-rebate ali ali me parecia de alguma forma que o time estava de certa forma desconcentrado chega a ser até bizonho né Eduardo e acaba trazendo o rival para a partida né foi verdade aquilo ali determinou o segundo tempo foi um negócio assim inesperado as duas falhas do Lemos no início da jogada e na conclusão que ele bateu a bola que bate no Gêmeos e entra o Lemos talvez tenha sido o grande vilão do jogo de hoje embora o Lemos ainda queira evitar isso ao coitado de Gêmeos mas o Lemos é que foi o responsável direto por esse empate inesperado mas eu estou com o Cristo o Galo costuma surpreender com o Atacuato e se o Galo fizer uma boa partida tem tudo a ser de lá com o título em 2014 nós ganhamos aqui no World 2x0 e fomos lá decidir a Copa do Brasil ganhamos lá dentro de 1x0 com o estádio praticamente deles tinha 1.800 atleticanos então nada é impossível sei que é difícil recuperar essa vantagem que eles levam de empatar com a torcida favorável mas nada é impossível porque o que nos difere de outras torcidas especialmente essa adversária de hoje é que com derrota com frustrações isso não abala a atleticanidade nossa diferente de quem foi lá ficou 3 anos na Série B não ligava para o futebol não agora está ligando liga quando é na boa nós ligamos é o tempo todo é na alegria na tristeza na derrota na vitória comemorando o título chorando perda de título nós somos atleticanos 24 horas por dia o tempo todo essa é a diferença nossa nós não somos torcedores ocasionais nós somos torcedores do galo 24 horas por dia todos os dias da semana do mês do ano inteiro essa é a nossa diferença porque eu conheço muito torcedor adversário mas muitos são poucos não que enfiaram a viola no saco aí no rabo e subiram agora porque empatou já estão aí olha o beckxão buloso aí é o buloso de novo aí se enfiaram a viola no saco durante 3 anos falaram que não gostavam mais de futebol cansei de ouvir não é nem para o futebol mais não agora está ligando liga quando está na boa liga na ruim igual eu aqui é galo porra é isso aí está aí o Eduardo com a sua eloquência que já é tradicional né Cris falando desse espírito atleticano por isso que é o mestre Eduardo Japa senhores sem dúvida senhores muitíssimo obrigado mais uma vez por aceitarem o convite de participar do pós-jogo do canal do Bolivar Cris vou começar por você primeiro muitíssimo obrigado realmente mais uma vez e até uma próxima né e tomara que no próximo domingo estejamos fazendo esse pós-jogo aqui celebrando o Pedro campeonato que não vem desde 1982 não é isso com certeza no Mineirão mesmo palco de 82 não é sem a nossa torcida mas eu acho que teremos uma final épica com o galo saindo de lá campeão silenciando o Mineirão todo né bem a cara do Atlético mesmo esperamos que que essa semana seja uma semana super produtiva pra gente um abraço Bolivar um abraço Eduardo até a próxima queridos até a próxima Cris muito obrigado por a participação mais uma vez e sempre bom vê-lo ainda que virtualmente como eu tenho mania de falar mestre Ávila muito obrigado mais uma vez você que estava na arena MRV e sempre com esse entusiasmo com essa eloquência com essa paixão pra falar do galo obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite eu que agradeço Bolivar adoro falar de galo como eu disse agora com alegria e tristeza falar de galo é uma coisa que enche a nossa alma atleticana porque atleticano é atleticano não é torcedor de time pequeno não de pequeno é que comemora o empate o galo sofre com o empate entendeu então venha e quem tiver de vencer que vença eu 82 eu estava lá no Penta eu quero não voltar lá porque essa deiga agora o Médio já me falou que eu vou ficar uns dias trancado dentro de casa só não vou por isso que você vai lá comemorar mas então que seja o que Deus quiser ele é tão bom que vai querer o galo assim seja assim seja amém mestre Eduardo amém muitíssimo obrigado então Eduardo de Águila e Cristiano Starlinés por participar conosco e a brilhantar o pós-jogo no canal do Bolivar quero agradecer também a sua participação a sua audiência somos 1390 nesta noite de sábado a 30 de março de 2024 Atlético empatando com o Cruzeiro em 2x2 comace e em 2x2 em 2x3 e O que é isso?